Antes de iniciar esta oração, certifique-se de estar em uma posição confortável. Faça respirações lentas e profundas. Oração de 21 dias com Arcanjo Miguel Eu apelo ao Cristo para acalmar meus medos e para apagar todo o mecanismo de controle externo que possa interferir com esta cura. Eu peço ao meu eu superior que feche a minha aura e estabeleça um canal crítico para os propósitos da minha cura. Para que só as energias críticas possam fluir até mim. Não se poderá fazer outro uso deste canal que não seja para o fluxo de energias divinas. Agora, apelo ao Arcanjo Miguel da 13ª Dimensão que cele e proteja completamente esta Sagrada Experiência. Agora, apelo ao Círculo de Segurança da 3ª Dimensão para que cele, proteja e aumente completamente o escudo de Miguel Arcanjo. Assim como para que remova qualquer coisa que não seja de natureza crítica e que exista atualmente dentro deste campo. Agora, apelo aos Mestres Ascensionados e aos nossos assistentes críticos para que removam e dissolvam completamente todos e cada um dos implantes e suas energias semeadas, parasitas, armas espirituais e dispositivos de limitação autoimpostos. Tanto conhecidos como desconhecidos. Uma vez completado isto, apelo pela completa restauração e reparação do campo de energia original, infundido com a energia dourada de Cristo. Eu sou livre, 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 eu sou livre. Eu, o ser conhecido como, declaro seu nome, nesta encarnação particular, por este meio, revogo e renuncio a todos e a cada um dos compromissos de fidelidade, votos, acordos, contratos de associação que já não servem mais ao meu bem mais elevado, nesta vida, vidas passadas, vidas simultâneas, em todas as dimensões, períodos de tempo e localizações. Eu agora ordeno a todas as entidades que estão ligadas com estes contratos, organizações e associações, as que agora renuncio, que cessem e desistam, e que abandonem meu campo de energia, agora e para sempre, e em forma retroativa, levando seus artefatos, dispositivos e energias semeadas. Para assegurar isso, eu agora apelo ao Sagrado Espírito Shekinah, para que seja testemunha da dissolução de todos os contratos, dispositivos e energias semeadas que não honram a Deus. Isto inclui todas as alianças que não honram a Deus como ser supremo. Ademais, eu peço ao Espírito Santo, que testemunhe esta liberação completa de tudo que infringe a vontade de Deus. Eu declaro isto adiante e retroativamente. E assim seja. Eu agora volto a garantir a minha aliança com Deus através do domínio do Cristo. E a dedicar meu ser inteiro, meu ser físico, mental, emocional e espiritual, a vibração de Cristo. Desde este momento em diante e em retroativo. Mas ainda, dedico a minha vida, o meu trabalho, tudo o que penso, digo e faço. E todas as coisas que em meu ambiente ainda me servem, a vibração de Cristo também. Ademais, dedico meu ser, a minha própria maestria e ao caminho da ascensão, tanto do planeta como o meu. Havendo declarado tudo isso, eu agora autorizo ao Cristo e ao meu próprio ser superior, para que faça mudanças em minha vida, para acomodar esta nova dedicação. E peço ao Espírito Santo, que testemunhe isto também. Eu declaro isto a Deus, que seja escrito no livro da vida. E que assim seja, graças a Deus. Ao universo e à mente de Deus inteira e a cada ser nela contido. A todos os lugares onde tenha estado, experiências das quais tenha participado. E a todos os seres que necessitam desta cura, sejam conhecidos ou desconhecidos de mim. Qualquer coisa que se mantenha entre nós, eu agora curo e perdoo. Eu agora apelo ao Santo Espírito Shekinah, ao Senhor Metatron, ao Senhor Maitreya e à Sã Germã, para que ajudem e testemunhem esta cura. Eu os perdoo por tudo que necessite ser perdoado, entre vocês e eu. Eu lhes peço que me perdoem, por tudo que necessite ser perdoado, entre vocês e eu. E o mais importante, eu perdoo a mim mesmo, por tudo que necessite ser perdoado, entre minhas encarnações passadas e o meu ser superior. Estamos agora coletivamente curados e perdoados. Curados e perdoados, curados e perdoados. Todos estamos agora elevados a nossos seres críticos. Nós estamos plenos e rodeados com o amor dourado de Cristo. Nós estamos plenos e rodeados da dourada luz de Cristo. Nós somos livres de todas as vibrações de terceira e quarta vibrações de dor, medo e ira. Todos os portões e laços psíquicos unidos a estas entidades, dispositivos implantados, contratos ou energias semeadas, estão agora liberados e curados. Eu agora apelo a San Germán para que transmute e retifique com a chama violeta todas as minhas energias que me foram tiradas e as retome a mim, agora em seu estado purificado. Uma vez que estas energias regressaram a mim, eu peço que estes canais, através dos quais se drenava a minha energia, sejam dissolvidos completamente. Eu peço ao Senhor Metatron que nos libere das cadeias de dualidade. Eu peço que o selo do domínio do Cristo seja colocado sobre mim. Eu peço ao Espírito Santo que testemunhe e que isto se cumpra. E assim é. Eu agora peço ao Cristo que esteja comigo e cure as minhas feridas e cicatrizes. Eu também peço ao Arcanjo Miguel que me marque com seu selo, que eu seja protegido, protegida para sempre das influências que me impedem de fazer a vontade do nosso Criador. E assim seja. Eu dou graças a Deus, aos Mestres Ascensionados, ao Comando Estelar Astaxerã, aos Anjos e Arcanjos e a todos os demais que têm participado nesta cura e elevação contínua do meu ser. Selá, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. Codóis, 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 Adonai, Sebaia. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as celadas do demônio. Ordene-lhes, Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo seu divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Amém.